Aí pessoal, a roda da Tayga 1200, ela tava com vazamento, aí o cliente veio trocar o óleo, a gente tirou a roda, trouxe no borracheiro pra ver o que que é, é esse pelinho do pneu aqui, deixa eu ligar a lanterna aqui, tá vendo esse pelinho? Tem uns que dobra pra dentro assim, e acaba dando passagem de ar. Aí do outro lado da roda onde tava vazando, a gente tirou o pelinho, é, tá até com amassado na roda, né, foi desamassado e tal, e bem naquele ponto tava vazando, quando eu olhei o pelinho dobrado pra dentro, esse pelinho aí, aí a gente tirou, encheu, ficou beleza, aí foi conferir do outro lado, tava saindo um pouquinho de ar também, quando foi ver, mesma coisa aqui, então às vezes, se acontecer isso na moto aí, fica ligado, é a primeira vez que eu vejo isso, esse pelinho aqui dobra pra dentro, e acaba dando passagem aí de, de ar aí. Aí vamos tá arrancando desse lado também uns pelinhos da, do da beiradinha lá, é cada um, né, galera? É isso aí, valeu!